Foi incendiado ontem um ônibus que faz a linha 116 do Colinas do Sul, ali Colinas do Sul 2. Ele foi incendiado e foi na noite de ontem. Um vídeo, esse vídeo aí, foi gravado por moradores e registrou o veículo em chamas. Quatro homens armados de pistola e arma calibre 12 chegaram em um carro, desceram e atearam fogo no veículo. A Apoliana Sorrentino foi lá hoje de manhã pra ver como é que tá a situação e mostra pra gente. Mostra aí, Pauli. Quase 12 horas depois de um incêndio ter acontecido aqui há um ônibus no bairro do Colinas do Sul, nossa equipe de reportagem está retomando ao local. Isso porque o cheiro de queimado do ônibus ainda é muito forte. E aqui também dá pra observar, ainda no solo, a marca deixada pela carcaça do ônibus que foi queimado. A gente observa que tá todo o solo ainda tomado por esses restos do material que foi queimado. A carcaça do ônibus já foi recolhida ontem à noite mesmo, de acordo com o Cintur, que é o sindicato que representa as empresas de transporte urbano de João Pessoa. Essa carcaça foi levada e diretamente para o Ferro Velho, já que não há condições de reparo do veículo. A gente observa que na manhã de hoje aqui há pelo menos oito ônibus fazendo aqui essa assistência aos moradores. Andei conversando também com alguns motoristas que fazem esse mesmo trabalho do condutor que foi abordado ontem pelos criminosos. E eles não quiseram gravar entrevista, mas me confirmaram, me confessaram que estão muito apreensivos na realização desse trabalho. Afinal de contas, os quatro homens ainda não foram identificados ou localizados pelas autoridades policiais. Eles me disseram que ontem seria a última viagem que o motorista estava fazendo. Justamente na hora da manobra para fazer o retorno para a garagem, foi que ele foi abordado. Também disseram que os bandidos chegaram a comentar se não tinham outros ônibus, porque existia a possibilidade de que além deste ônibus que foi queimado, se tivessem outros por aqui, eles também iam atear fogo nos outros veículos. Ainda não se sabe a motivação para tudo isso. O fato é que o 5º disse que o caso é de polícia, que as autoridades policiais foram acionadas, que um boletim de ocorrência foi feito justamente na tentativa de investigar o que motivou essa ação aqui no Colinas do Sul, uma ação criminosa. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Poliana. Embora a empresa tenha dito que esse ônibus incendiado não vai causar prejuízo, a mobilidade da população ali do Colinas do Sul, a gente sabe que a gente vive dizendo aqui que o transporte coletivo urbano aqui em João Pessoa está passando por uma situação tão delicada. E aí a gente ainda tem que ver o ônibus incendiado, quer dizer, é um ônibus a menos para poder atender a população desse bairro. A gente vive dizendo que é uma luta todos os dias. Outra coisa também ligada a essa questão, tem que saber a motivação. O que motivou esses quatro bandidos para que eles pudessem, de alguma maneira, incendiar esse ônibus? O que aconteceu? Qual foi o motivo? E uma outra coisa que também precisa ser dita, você viu o poste? Olha esse poste. Todas as vezes que a gente vê um veículo incendiado, a gente pensa na rede elétrica. O quantas, quantas pessoas podem ficar sem energia elétrica por causa de uma atitude como essa. É uma esquina, mas às vezes um bairro inteiro fica prejudicado por conta dessa ação criminosa. E a gente vai continuar nesse caso, a gente vai ouvir a polícia militar, a gente vai ouvir a polícia civil, a gente quer saber a motivação desse crime. O que aconteceu? Vamos saber o que a polícia militar diz e ainda hoje, aqui no Povo na TV, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos mudar de assunto que eu quero dar um recadinho, que é sobre prevenção. Você está cuidando bem?